Noite de lua, estrada, viola Céu estrelado, gotas de orvalho em cor Os pirilampos brincam nos teus cabelos Num doce bailado na brisa do amanhecer Rosto colado, pele com cheiro de flor Boca molhada, seios com gosto de amor Lá no cerrado, ao longe um cantador Em toa, em sua viola, cantigas de amor Ai, morena Morena Quero ficar esta noite grudado em você Ai, morena Morena Deixa eu morrer em teus braços pra não te esquecer Ai, morena Ai, morena Ai, morena Ai, ai, ai Quero ficar esta noite grudado em você Ai, morena Ai, morena Ai, morena Ai, morena Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deixa eu morrer em teus braços pra não te esquecer Ai, morena attacker Ai, morena Ai, morena Ai, morena Ai, morena E lá, lá, é